Adolmando o assunto, relaciona o plano 8º Governo Constitucional para recuperar a economia. Acadêmico, o Governo do Ministério da Agricultura tem que investir em nossa prioridade para o produto agrícola para exportar para o mercado internacional. O mercado internacional, em que é o Timor, em que é o Diretor Umpas, mas que o produto serão organizam a vaulina, cacau, no chenque e o Timor foi em que mas que o mercado internacional, produto agrícola, foi em que é o mercado internacional. A situação não é possível para o Governo, mas que no ano de 2021, o Governo do Ministério da Agricultura discutiu que o programa é uma prioridade, mas é urgente, é uma prioridade para o produto agrícola. Se o governo está a prioridade, mas tem a capacidade de atendimento e é uma prioridade para o produto agrícola, então o governo está a prioridade. Então, não é um programa de recuperação da economia, mas também vai arrecer uma prioridade de nós. Se você considera a agricultura, então a agricultura é o modelo da ANCNB. Se a agricultura é alternativa para a irrigação, não é a produção. Então, o tempo, mudança de clima, climática, vai loranar, vai menos, então, o sambar é a irrigação, depois, então, aproveita a cidade da ANCNB, enquanto vai lá. A produção é a natal, mas lá sai. Mas a área produtiva é a ANCNB, mas a área produtiva é a ANCNB, então, a ANCNB é a ANCNB, então, o mercado internacional é a ANCNB, mas o mercado internacional não é a ANCNB. Adolmando afirma, além de governo, o setor privado, o CIRAMOS, tem que transformar, o que ajuda o governo, e o Rússia, a produção ruma, o que mobiliza o orçamento e arrailaram. Felizitas Bordes, Zajberu Santush, GMN, com medo, g rated-eso, treinando. Obrigado.